Quantas pessoas vai ter lá na Arraial? Quantas pessoas vai ter na casa? Eu não quero saber de quantidade A única coisa que eu carrego no meu coração é Você precisa sair certo daqui Da mesma prova que eu entro Pra buscar a salvação Pra buscar a salvação Ai meu Deus do céu Tem gente entrando pra casa de Deus Pra buscar prata Pra buscar ovo Pra buscar casa Pra buscar carro Pra buscar... Eu vou entrar Pra buscar moto Pra comprar cama Comprar geladeira Comprar as coisas materiais E Deus tá dizendo Eu estou contando com o povo Eu estou contando com o povo que é profeta Eu estou contando com o povo que é profeta Que renuncie a cama Renuncie a geladeira Renuncie a casa Renuncie o carro Renuncie o esposo Renuncie a esposa Pra ficar na minha presença Pra ficar na minha presença Eu estou contando com o povo Que entra chorando Mas na glória Eu estou contando com o povo Que entra fraco Mas na minha boca Eu estou contando com o povo Que tá sendo afrontado Mas olha Pra quem tá do alto Eita Jeová Eu estou contando com o povo que é profeta Eu estou contando com o povo que é profeta Eu estou contando com o povo que é profeta Eu estou contando com o povo que é profeta Eu estou contando com o povo que é profeta Eu estou contando com o povo que é profeta